Bom vamos lá, estamos aqui. Eu devia ter deixado o cavalo em outro lugar. Bom, vamos por aqui mesmo. Ah, como é que eu não gosto de subir nisso aqui, velho? Que coisa mole de subir facinho. Vou ter que dar a volta. E por aqui também não tem como não. Caramba que volta gigante. Até que enfim consegui chegar. Caramba, vamos lá. Thomas, vamos lá. É o que você quer. É, vamos pegar o italiano. Chamou para a gente. O bicho vai pegar para ele agora também. Ei, Bill, você era um pesquisador no cavalo, não é? O que? Quando chegamos lá, talvez você pudesse ajudar com o fogo de supressão. Eu nunca disse que eu não era um pesquisador. Ah, isso é certo. O que foi? A população mais orgulosa latrine. Não era isso? Sim. Eu lutou, e eu lutou bem. Então você sempre nos diz. Dê-me algo que você poderia fazer com aprender. Os indianos eram savagos. Fiquei em boca aí, garoto. Fiquei. O único tipo de savagos. Estas partes são as moonshinhas, as pônicas e pompas, embreados locais. Dut, eu vi coisas fora. Eu não me confio que você viu coisas, Bill, mas você é um pequeno, pequeno. Minha é muito pequena para compreender. O que você viu, o que você viu, foi pessoas que perderam tudo. Muito savagery. Savagery de péss. As falhas vêm da Europa para cumprir uma enorme vingança sobre a última criação de Deus. Não é só um dos filhos que você tem que preparar para você. Desculpe, eu perdoei minha vida tentando ensinar vocês, filhos. Eu amo você, Bill. Eu não sei. Eu não vou deixar o outro lado. Você acha que nós temos isso? Você nunca vai deixar o outro lado, Arthur. É tudo que nós temos. Caramba, o jacaré ali atrás. Sinistro, hein? Deixa eu já equipar. Ah, bugou, velho. De novo. Aí. Lenny, Bill, você está comigo. Arthur, John, você pega a esquerda. Se você vê um shot, você pega. Ok? Boa sorte, garotão. Arthur, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, abaixado. Mas já tem um cara ali já. Tá? Out of sight. You got a shot? Are you taking him or mate? Alright, fine. Cadê? Na cara. Não precisa se esconder não, eles já sabem que a gente está aqui. Ah, deixa os dois lá de cima comigo. Ué, ele não está atirando. Eu usei os olhos da morte e o bicho não quis atirar. Bom, os lados de cima eu já matei. Opa, tem mais um. Ó, o cara morreu, né? Calma aí, calma aí que eu vou melhorar o olho da morte aqui. Calma aí, calma aí. Eu vou chegar. É porque tem uma planta aqui. Pronto. É para atirar, velho. Bora. Bora. Nossa, sem cabeça. Outro. Demora demais para engatilhar. Cadê? Confira mesmo. Foi isso. Opa. Tá vindo de cara. Os cara parecem do nada. Procure Bronte no andar de cima. Toma. Não é na minha frente não. É melhor sair pela janela. Opa. É melhor sair pela janela. Opa. 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 Tem que ir com a arma na mão, né? É, mano. É onde? Aqui dentro é onde? Mas eu já tava lá. O preço é tudo que você tem. O primeiro saquear, é lógico. 159 e um anel de platina. Não deu mal. Ficou até uma arma ali nas passagens. Não, eu acho que tô chegando. Só tem que matar os caras aí primeiro. Ou não, né? Ou deixa que eu mato mesmo. Nossa, fechei, hein? Essa ela foi bonita. O cara aí do lado, velho. Como é que vocês não matam o cara? Calma aí que eu preciso mais disso aqui. Mano, fechei mais um. Mano, esse... Eu não sei, ela tá de volta até agora. Vamos embora, vamos embora, vamos vazar. Esse aí vale muito a grana. Esse aí vale muito a grana. Oh, come on, Lenny. Ok, come on. Vamos sair daqui. Não, 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 não. Vamos lá. Obrigado.